Advogado e advogada, não saia daí. Eu tenho algo muito importante para te dizer. A mini reforma da Previdência, trazida pela Lei 13.846 de 2019, ela alterou principalmente 8.212, que é de custeio, e 8.213, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. Logo em seguida, tivemos a Emenda Constitucional 103 de 2019, que mudou drasticamente, foi a reforma da Previdência. E, logo em seguida, em 30 de junho, tivemos o Decreto das 1410, que trouxe mudanças ao Decreto-Lei 34.8, que também, certamente, o Decreto 34.8 trará mudanças junto à IN 77. Então, olha quantas mudanças previdenciárias, como o sistema previdenciário se tornou mais complexo. Só para você ter uma ideia, temos 5 regras de transição com mais 3 variações para professores, mais uma regra permanente. Então, é uma regra permanente, 5 transitórias, e dentro dessas 5 transitórias, temos mais 3 variações de regras para professores. Complexo, né? Mas, olha, eu tenho uma grande notícia para te dar. A gente vai estudar tudo isso juntos. Vamos estudar todos os benefícios previdenciários, como se calcula a sua fundamentação constitucional antes e depois da reforma da Previdência. E, como bônus, a gente ainda vai estudar o BPC Loas, todo o BPC Loas e suas alterações. E ainda vou te dar, como bônus, todas as petições previdenciárias que você precisa para iniciar nessa advocacia. E também, todas as petições de revisões de benefício, de revisões previdenciárias. Olha, é muita coisa legal e é o curso mais atualizado hoje. Tenha certeza disso. Você não vai se arrepender de fazer parte dessa comunidade. Vem pra cá. Um grande abraço, viu? Ó, clica aqui embaixo. Tchau! Tchau!